Olá, estamos iniciando o especial TV Fevale que hoje fala sobre a Expo Fevale que está em sua sexta edição e ocorre no próximo dia 29 de novembro a partir das seis horas da tarde na rua coberta aqui do Campus 2. O evento é realizado pelo curso de relações públicas através da disciplina de planejamento e organização de eventos. Quem está aqui conosco para trazer mais informações e também as novidades desta edição do evento é a Maica Nicole Grau e também a Hebe Forian. Tudo bem, Gurias? Tudo bem. Tudo, beleza. Então, sexta edição, o que nós vamos ter de novidades então nesta Expo Fevale que já é nesse dia próximo dia 29 de novembro? Isso, justamente, a sexta Expo Fevale agora que vai acontecer dia 29, nós estamos trazendo como foco principal a organização de eventos empresariais e formaturas. Então, teremos vários expositores que estarão apresentando serviços e até algum tipo de produto que seja interessante para atender as necessidades de organização de eventos empresariais e de formaturas. Então, o nosso público para essa sexta Expo Fevale são todos os acadêmicos da Fevale, consequentemente, e também estaremos contatando empresas da região, empresários e estudantes de administração, né, que têm interesse em continuar com cadeira, com profissão, como profissão empresários para estarem participando e já começarem a se interar do meio, porque eventos é uma coisa que acontece e que normalmente precisa ser elaborado, muito bem planejado e estruturado. Então, nós estaremos aí na sexta edição oportunizando negócios e parcerias e contatos com possíveis fornecedores de serviços na área de eventos. E é incrível como tem crescido essa área de eventos, né? A gente vê pelos inúmeros prédios, espaços de eventos que têm se criado, e Novo Hamburgo é um exemplo claro disso, né? E, inclusive, os eventos empresariais, as empresas estão fazendo mais eventos para lançar seus produtos, convenção de funcionários, né? Vocês sentem que realmente estão por isso? Esse foi um dos grandes motivos que o tema dessa edição foi os eventos empresariais? Eu acho que também, acredito que foi um foco que a turma toda resolveu utilizar, porque a gente está vendo que cada vez mais eventos é uma ferramenta, né? De publicidade, de propaganda, de relações públicas, que é o nosso foco. Então, como tu comentou, essa abertura de novas empresas nessa área realmente está crescendo, é uma área em expansão e que a gente acredita que é um futuro, um futuro nicho muito bom e que tem que ser explorado. E, realmente, algumas outras áreas já foram bastante exploradas em edições anteriores, então, a gente queria trazer uma novidade para essa edição e fazer uma coisa diferente com foco, também, dentro daqui da Fevale, né? Muitos dos alunos vão poder utilizar sempre com formaturas e, depois, na sua vida profissional, utilizar dentro do seu trabalho o evento empresarial. E, justamente, hoje em dia a gente fala, nós falamos tanto em relacionamento, em estar cada vez mais próximo com os seus públicos e o evento é isso, né? O evento dá a possibilidade dessa interação, né? De empresas com os seus públicos, indiferente do público-alvo que seja a cada evento, né? E os profissionais de relações públicas estão aí para organizar o evento de forma planejada para atingir o objetivo necessário, né? E achamos, assim, muito importante trazer as empresas para esse lado, porque nós sentimos que, cada vez mais, como, né, nós três estamos aqui falando, existe esse nicho, essa abertura, só que nós precisamos de ter profissionais especializados e nós encontramos os nossos expositores, belos organizadores de eventos que vão conseguir suprir as necessidades de organizar um evento adequadamente. Já que tu falaste aí dos expositores, né, você já tem uma nominata das empresas que vão, então, estar aqui no dia 29 de novembro mostrando seus serviços, mostrando seus produtos para os acadêmicos e para a comunidade, que também é aberto para a comunidade, né, vir conferir? Sim, nós temos já 17 expositores confirmados, né, nós estamos nas últimas confirmações. Nós temos, então, não só expositores aqui da nossa cidade, né, mas também de toda a região. A gente tem expositores de Campo Bom, Estância Velha, Picada Café, Porto Alegre. Então, abrimos um leque bastante grande de empresas, né. Entre as confirmadas, a gente tem, então, algumas que participaram de edições anteriores, como a Fábrica de Ideias, a Inês Noivas, aqui de Novo Hamburgo. Temos também alguns locais para eventos que são novos, como a J.A. Eventos, Alocando Hotel, que também está abrindo o seu espaço e abrindo um novo segmento também, na parte de hotelaria. Temos a Criativa Fotos e Filmagens de Picada Café. Nós temos os dois nossos grandes apoiadores, que é a Duca Festas e a Vale dos Sonhos, que são as empresas oficiais do evento, que vão estar disponibilizando, então, a sonorização e a decoração do evento, são os nossos grandes apoiadores. A gente tem, na verdade, bastante empresas, algumas que nos contataram espontaneamente, então, isso foi um retorno bem legal. De repente, de edições anteriores, né, que foram bem realizadas, então, a gente teve pessoal que contatou com a organização direto, querendo participar do evento. Um relacionamento que já vem das outras cinco edições, né, que acaba culminando com uma boa aceitação do evento, que agora é promovido por vocês, né. É isso, é. Nós até no início da cadeira, nós tínhamos a opção de escolherem que fazer a Expo Fevalle, fazer algum outro tipo de evento, mas nós decidimos permanecer com a Expo Fevalle justamente pelo sucesso, né. Um evento tradicional já do curso também, né. É, e o pessoal já espera, né. E como é que é a expectativa de vocês? É uma turma de alunos que está organizando um evento que é tradicional do curso já, né. Como é que foi a organização de vocês? Quantas pessoas compõem essa turma? Como é que vocês se dividiram, então, para compor evento e que para tudo no final seja um sucesso? É, nós somos uma turma de aproximadamente 20 alunos. Foi bem desafiante, mas também está sendo muito gostoso e estamos aprendendo muito também. Nós tivemos um grupo que se deteve na captação dos expositores, né. Eles estavam, trabalharam em cima disso. Nós temos um grupo que trabalha na contabilidade, porque querendo ou não, a gente precisa da divulgação, precisa ter todo esse trabalho. As meninas da secretaria que recolhem documentação, que fazem esse contato mais formal com os nossos expositores. O pessoal da divulgação, né, que é muito importante. E também temos o pessoal da infraestrutura, que organizará toda a parte, a parte ali da rua coberta, que vai estar preparada na hora. Muito movimentada, com certeza. Tomara, com certeza. E agora, falando um pouco de vocês duas, é o primeiro evento que vocês organizam, assim, tão grande? Você tinha participado de outras organizações de evento? Como é que é isso? Eu nunca havia participado, mas a Reb já participou. Eu sim, eu já participei de outros eventos. Aqui na Fevale mesmo, eu já tive outras cadeiras que a gente teve esse desafio de organizar um evento. Eu já trabalho com eventos há algum tempo, então... Mas, dessa magnitude e com essa responsabilidade que a gente está sentindo agora, realmente, de ter que colocar a mão na massa e de fazer e resolver por nós mesmos, é a primeira vez, assim. Então, está sendo uma experiência bem legal, assim. Eu gosto dessa área, então, para mim, está sendo bem válido e, com certeza, aprendemos, erramos e crescemos. É uma forma de aprender, né? Com certeza. É um desafio mesmo, como tu está falando. Para a gente encerrar, então, vamos dar o serviço de novo. Passem aí os dados, quando acontece, telefones de contatos, para quem já se interessou, veio pela TV e quiser entrar em contato com vocês. Ótimo. Então, tá. A Fevale, convidamos a todos. É aberta a comunidade. Acontecerá dia 29 de novembro, agora aqui na Fevale, na Rua Coberta. Temos um perfil do Orkut, que vocês podem todos estar acessando para ficarem sabendo das novidades. E telefone de contato é 549983-3949. Falar diretamente comigo, Maica. E gostaríamos da participação de todo mundo. Muito obrigada e até lá. Quem vai se formar, quem está querendo fazer inventos de empresa, então, não pode perder a Escofe Vale deste ano. Com certeza. E não é só esses também, né? Todo mundo que se interessa por eventos, organizadores de eventos. Então, a gente está convidando toda a galera e toda a região para estar curtindo e participando. Até porque a gente vai ter umas atrações diferentes também. A gente vai ter algumas novidades que não tiveram nas outras edições. Alguns brindes que vão ser surteados também, que vão ser bem legais. Então, é interessante porque um dia alguém vai precisar de organizar um evento e aí vai ter os seus contatos lá. E só estando aqui na Rua Coberta mesmo para conferir tudo isso junto, num local só, né? Então, agradeço a presença da Maica e da Révia, que estão organizadoras, então, dessa sexta edição da Expofe Vale. Então, fica o recado para vocês. É dia 29 de novembro, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Rua Coberta do Campus 2. Eu agradeço pela companhia de vocês e até o nosso próximo especial TV Fe Vale. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus